Olá pessoal, o vídeo de hoje é projeto calhamaços para 2017, esse é o terceiro ano que eu realizo esse projeto aqui no canal, eu acho. Vou deixar o link dos outros projetos calhamaços aqui no box de descrição. E qual o meu critério para calhamaços? São livros com mais de 500 páginas, ok? Então eu separei alguns livros aqui, alguns terão diário de leituras, outros não. Eu vou começar aqui primeiro com essa série que eu gosto muito, estou acompanhando tanto em livros quanto a série na televisão, que é Outlander, esse aqui é o livro 4 da série, ele é dividido em dois volumes, que é Os Tambores do Outono, então tem aqui a parte 1 e a parte 2. Então eu não faço nenhum diário de leitura. Para quem acompanha o canal, já tem resenha dos três primeiros livros da série, então irei lê-lo e assim que eu terminar a leitura, que eu não sei quando que eu irei lê-lo, não tem um mês específico ainda, terá vídeo aqui no canal. O próximo livro é o segundo volume da trilogia Ciclo das Trevas, que é A Lança do Deserto, do Peter Vibrate. Esse daqui é um livro da editora Darkside, eu recebi serviço de parceria em dezembro de 2015 e não li ainda, olha só. E já tem vídeo do primeiro volume da trilogia, vou deixar o link aqui na descrição. E gente, olha que calha maço, é um livro gordinho e eu já iniciei a leitura, só para vocês terem uma ideia, estou bem no comecinho, estou aqui na página 110 e o livro tem, deixa eu ver quantas páginas, o livro tem 714 páginas. O próximo livro, na verdade, é uma trilogia, tá? Mas eu estou colocando aqui no projeto calha maço, porque é uma trilogia, né, gigantesca, que é o senhor dos anéis. Então, eu tenho aqui a sociedade do anel, as duas torres e o retorno do rei, que é este daqui, tá? Terá um projeto especial aqui no canal sobre Tolkien, então por isso que eu estou colocando esses livros aqui também para o projeto calha maço, porque é um calha maço, mas eu irei dar maiores detalhes no vídeo específico sobre esse projeto. O próximo livro é o Outono da Idade Média, do autor Johan Hussigan. Eu já iniciei a leitura desse projeto, que é um diário de leitura sobre cada capítulo, então vou deixar o link da playlist do Outono da Idade Média aqui no box de descrição. Então, eu irei dar continuidade agora em 2017, porque, enfim, não tive como terminar esse livro o ano passado. Ele é um livro de história, então, assim, eu quero ir com muita calma, eu quero ler com calma, aproveitar realmente essa leitura que é, assim, uma fonte de conhecimento gigantesca. Então, eu não tenho pressa alguma. Os vídeos desse projeto, eles sempre são postados no canal aos domingos, mas não são todos os domingos que eu consigo postar vídeos. Vamos ver se eu consigo seguir, assim, todo domingo, tá? Vou fazer em uma forcinha, ok? Mas vamos lá. O próximo livro é o Silmarilho do Tolkien. Então, vamos lá. Esse livro, ele não é um calha maço, tá? Ele não tem mais de 500 páginas. Ele tem 460 páginas contando com glossário, mas sem glossário, deixa eu ver aqui, ele tem... Gente, ele tem, eu acho que só 388 páginas. Então, assim, ele não é um calha maço, mas ele é um livro muito difícil. Não é um livro simples. Então, eu decidi realizar um diário de leitura de cada capítulo, ok? Então, em fevereiro terá esse projeto aqui no canal. Eu já comecei a gravar os vídeos, porque serão dois vídeos por semana, mas terá também um vídeo específico para falar sobre o diário de leitura de Silmarilho, ok? Mas eu coloquei, eu incluí esse livro nesse projeto, porque por mais que ele não tenha mais de 500 páginas, ele é um livro muito complexo. Próximo livro é Os Miseráveis do Vitor Hugo. E vamos lá, gente. Não terá diário de leitura de Os Miseráveis, porque tem 300 canais que já possuem diário de leitura e vai ficar muito diário de leitura aqui no canal. Então, enfim. Só que eu fiz o seguinte, como ele é um belo calha maço, esse livro aqui, essa edição que eu tenho aqui da Martin Claret, ele é dividido em cinco partes, eu não sei em outras edições. Então, eu decidi ler uma parte por mês. Então, eu irei ficar lendo cinco meses, aí depois que eu terminar a leitura, eu gravo um vídeo específico para vocês. Então, é isso, gente. Esse é o projeto calha maço para 2017. Vamos ver se eu consigo cumprir todas as minhas metas. Beijos para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!